Choram, 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 choram Por causa minha você canta muito bem Botar defeito em quem não tem Eu nunca gostei de botar Minha filha tá um pai e tá a filha Olha só que maravilha fazer rima sem errar Jogo do céu ele é quem me dá a força Eu cantando com essa moça as coisas podem brilhar Ela é bonita minha filha e adorada Vou lá dar uma lapada hoje se você me errar Meu caro ainda não ficou Eu quero ver o meu carão cantar Ele cantou o meu amor chorar Então cansa de novo pra meu bem chorar Eu já falei que o meu nome é Carol Soneta de Curiel, filha de raio de sonho Ainda sempre eu me zé E lá em casa canta pai, canta neto E os filhos que moram perto Eu ensinei cantar O meu carão é o meu irmão Eu quero ver o meu carão cantar Ele se chama o meu amor chorou E o meu carão é o meu amor chorou Gostei você é danada mesmo Cantei ou não cantei a música que você botou? Agora eu vou pôr uma da minha, tá? Tá A minha é assim, ó É falando do WhatsApp Essa é boa ou não é? É boa? É boa Então feche mais a roda pra eles ouvirem mesmo Que você canta baixo É, eu canto baixo É, que é uma criança, dez anos Ela tá se esguelando pra vocês ouvirem Então vamos lá? Então não custa nada a galera vir pra perto, né? Pra ajudar É verdade Ó que beleza Então vamos lá? Daqui a pouco eu vou levar você no melhor restaurante Mas é pra ver os outros comer É, mas é Ela não paga não, ó Ela me nota, ela nem ria, já vai ver Ela já tá aí rica Foi, agora é assim, ó Lá vai, ó Obrigado, amigo Bote aí em eixa Tem mais? Hoje vocês façam que nem esse rapaz, viu? Abre o coração Vem aqui ajudar o canadu É, filha? É verdade Ó, nós tá lascado É assim, ó, Carol Olha, o WhatsApp chegou Botando pra arrebentar Nem precisa de janela Pra o povo fofocar O WhatsApp chegou Botando pra arrebentar Nem precisa de janela Pra o povo fofocar Esse tal de WhatsApp Foi o cão que inventou Só se vê a mulherada Tô chegando, meu amor E até minha vó no Zap Tá chifrando, meu amor É, filha com o WhatsApp Deixar o mundo godeiro Ainda é que só é crente No verão e no inverno Dizem que já tão usando Até mesmo o IPL O WhatsApp chegou E botando pra arrebentar Nem precisa de janela Para o povo fofocar Olha, eu gosto do WhatsApp Minha vida é navegar Gravar e mandar mensagem É um gesto popular Quem tem inveja de corno É só me acompanhar Gostar do WhatsApp Tem gente se separando É galera que tá saindo É x que tá entrando E até mesmo meu papai É x que já tá levando É isso, pô É doida Cadê o celular? Vou mandar o WhatsApp Pra tua mãe E quando será Que aquela peste tá? Tá de palhaçada, Carol Tá querendo zoar o pai, né? E quem gostar da cantoria E quiser ouvir em casa Aí só ia levar o CD Tua artista, né? Tem eu, tem você Tem o meu amigo sonhador Um grande repentista Lagoano Representante da poesia Também é o meu amigo Breck Paula aqui, ó Cantor e rocado Que é o verde ali E bonito Vai botar o meu aí Se quiser ver beleza Aproveite enquanto ele tá aqui Obrigado, Pereira E o meu amigo e companheiro também Pernambucano É É o Peneira O poeta danado Carol O povo ali Ouvi alguém dizendo ali Olha o pai ali Aproveitando da filha Eu vou chamar um deles três Que quiser vir pra me pegar Tá bom Em dois minutos Enquanto você descansa Tá bom Porque se eu ganhar de você O Peneira ganhou Porque é criança E se eu perder Ele diz Olha que vergonha Apanhou da menina Que nem você já fez agora Que até papai já tá levando gaia Falou que é a Agora nós duas Duas pessoas, né? Pernambucano Tudo bem Carolzinha Você é dez Falou do papai Agora nós dois É nós dois Esquece velho Agora Se contar o cacaró Feio comigo Nele Pode vir o casal Vim É lógico, né moça Cacaró era um Fundinha aí quente Mas com ele ele tá Lascado Agora é madeira Ó Pernambucano Tchau